Música Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês Estamos aqui com mais um vídeo no canal Que a paz seja sobre a tua casa aí nesse dia Gente, estamos aqui hoje colhendo, fazendo a colheta do nosso pimentão Bet-R e o Sida-R Inteiramos aí pessoal, um mês de colheita, graças a Deus E já está, acredito que hoje já vai passar de 300 caixas Estamos vendo aqui, nem terminamos de colher e tem rendido bastante Estava muita chuva hoje aqui na parte da manhã Até se molhamos ali colhendo pepino, mas estamos aí com esse vídeo Resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês aqui Falar um pouquinho do desenvolvimento, o que estamos usando na Fertil Estamos usando pessoal, 2kg de KS5 da Timac, tá bom? Para encher os frutos Estávamos usando outra variedade aí na Fertil, né? De adubo, mas notamos que estava demorando um pouco Da enchimento nos frutos E como nós já usamos o KS5 da Timac no início da colheita Antes de começar a colher na verdade pessoal E notamos um peso aí diferente nos frutos E gostamos bastante Outra coisa que estávamos fazendo também essa semana Foi, começamos a tirar as folhas de baixo Porque os frutos de baixo também a gente já quase colhemos Quase tudo já na parte ali da furquia E também, gente, quero falar um pouquinho sobre a desbrota Que nós demos aqui na parte do meio aqui do pimentão, né? Quero falar para vocês também que não tiramos todas as folhas, gente Porque como está esse tempo, o sol vem, ele está frio De repente vem sol muito ardido, né? Ele dá uma queimada, ele dá uma murchada Então, a gente optou por tirar um pouco dos galhos E deixamos um pouco também Para não descobrir muito Porque vocês sabem que o pimentão Se ele crescer de uma maneira E de repente a gente tirar todas as folhas Ele vai queimar com o sol Então, por mais, ó E olha aqui o nosso pimentão Não sei se vocês conseguem ver daí Bastante folha, né? Mas mesmo assim, aqui neste meio aqui, ó Nós deixamos um pouco de... Um pouco de galho, assim Porque esses galhos aqui, na verdade, a gente tem que desbrotar E agora, conforme a gente vai colhendo A gente vai subindo a desbrota Vou virar a câmera aqui para vocês verem Meu esposo também está usando aqui, pessoal O nite O nite na ferro de irrigação, né? Está usando dois quilos aí, pessoal Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje, né? Vamos ficar aqui terminando de selecionar Deixar tudo selecionado Ainda tem a abobrinha para terminar de colher Pepino já colhemos também Acredito que vai dar mais de 100 caixas, pessoal Estamos aí baseando Nós 110 a 120 caixas hoje, né? De colheta por tudo Mas graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo E você que tem chegado agora Fique aí conosco Você é muito especial para nós Você que já é inscrito no nosso canal Se tem gostado aí Deixa seu joinha Compartilha nas suas redes sociais, tá bom? Você é muito importante aqui para nós Um abraço, gente, até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau